Música 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 Rugadas de la semana Número vai de 4 Música 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 Para todos vocês Algo muito importante Edição de feriado Sim, edição de feriado largo Por isso não venho no lunes Sim, no lunes 8, feriado largo E não vai estar aqui Não, não vai estar aqui em Brazucar E agora, queridos amigos Que vai acontecer, que vai acontecer Edição especial 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 de jogada da semana Especial, muito especial Que vai ser o Brazucar Para vocês, assim que Em esta edição Vão ser Dos ganadores Dos ganadores Dos ganadores, sim Dos ganadores, porque? Porque passaram muitas coisas Felizes, contentos esta semana Estou muito feliz E como é lunes, não quero subir os vídeos Mentira Como é lunes, não posso subir os vídeos Diretamente a votação Saldra El miércoles Con um novo vídeo Para vocês Assim que Hoje São 10 jogadas Mas serão Dos ganadores Por isso Seis Seis Auspiciados Por Sial Que sempre tem Ideas copadas E se você queres Uma indumentaria copada Tenés que falar Com a gente Sial E empecemos Jogadas de la semana Número 24 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É hermoso este programa, você aí, Facebook, votar, apertar o botão e votar do 6 ao 10, ou então aqui, também pode ser que apareça, ou então eu me quedo aí, falando e dizendo coisas sem sentido no vídeo, coisa que seguramente merece aí abaixo, um me gusta, um like, um compartilhe, porque não é fácil fazer isso, mentira, mas bem, amigos, você está olhando no YouTube aí abaixo nos comentários, hashtag número de vídeo, assim já votar, recordando que este episódio tem dois ganadores, sim, dois ganadores, assim que vota muito, tem muito tempo, tem todo o feriado para votar, e quero ver como batir todos os recordos de votação, necessito muita gente votando, muita gente votando, assim que não importa, dame um me gusta, se inscreve no canal, dame um like, compartilhe em redes sociais, por whatsapp, por onde queres, porque esses eram dois ganadores, então não importa, se o primeiro te está sacando muita diferença, porque começas a contar os votos, não importa, aqui se valoriza também o segundo posto, neste programa, assim que, corre, votar, e se vos queres participar do programa de miércoles, onde vamos a conhecer esses dois ganadores, e aí você pode participar, se pode ganhar, depois do próximo viernes, obviamente, mandame tu vídeo para webmaster.pefi.com.ar, e aí, então, obviamente, aqui, por whatsapp, sim, aí tem um número, pedir a tu mamá, tu papá, ou tu amigo, não sei, quem filme, tu goles, tu atajada, sim, começamos a receber atajadas, é uma melhor que a outra, os amais, cañita, tudo, dale, assim que, os vejo, passado e esfriado, no mês, um beijo enorme a todos vocês, tchau!